Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou convidar vocês para montar os meus bolinhos de pote junto comigo, tá bom pessoal? Meninas e meninos, vocês devem estar se perguntando, Petrina, mas o que você faz com os bolinhos de pote? Ó pessoal, como eu já tenho explicado nos vídeos anteriores, o meu canal ainda não é menotizado, então eu ainda não ganho dinheiro porque eu tenho que atingir uma meta de inscrito e eu ainda não tenho essa meta, eu tenho que atingir uma meta de inscrito de 1 mil inscritos e tenho que atingir também uma meta de horas visualizada, e por isso meu canal ainda não foi para análise, senão não está sendo menotizado e eu ainda não ganho dinheiro com o meu canal, então todas as despesas têm que sair do meu bolso e para isso gente, como eu não tenho salário por motivo de eu ter que cuidar da minha mãe, eu tenho que me virar aqui com as minhas coisinhas e é com isso que eu pago as minhas edições, que eu compro os materiais para fazer as receitas e tenho que trabalhar de uma forma ou de outra, né gente? É assim, e todos sabem que a minha mãe precisa de cuidados e eu que cuido da minha mãe, por isso eu não trabalho fora e nem tenho salário, gente? Alguma coisa tem que ser feita, né pessoal? Então vamos lá, vocês querem fazer bolinha de pote comigo? Ó meninas e meninos, olha, para quem está desempregado, gente, olha, até mesmo para quem está empregado, gente, é uma boa renda, viu? Para quem tem jogo de cintura mesmo, pode ganhar o seu dinheirinho, tá pessoal? Então vamos lá? Hoje eu vou fazer bolo de pote de abacaxi, bolo de abacaxi com recheio de ninho, tá pessoal? Vou pegar o recheio, vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar como eu faço recheio, porque isso eu vou mostrar em outra oportunidade, isso eu vou mostrar outro dia, tá gente? Eu só vou mostrar para vocês como eu vou montar o meu pote, o meu bolo de pote, tá bom pessoal? Pera aí, olha pessoal, aqui eu já tenho a massa de abacaxi e aqui pessoal eu tenho o recheio de leite ninho, é muito bom, gente, esse recheio está na moda, não só para bolo de pote, para bolo de aniversários, etc. Vamos lá pessoal, vamos montar nossos bolinhos, bolinho de abacaxi com recheio de ninho, vamos lá, primeira camada de ninho, Uma camada de bolo, vamos molhar, molhar bem, viu gente? Meus clientes gostam de bem molhado, eles estão meio que enjoados, outra camada de ninho Mais uma camadinha de bolo, mais direitinho, né pessoal? Vamos molhar, a última camada de encheio, Pessoal, eu aprendi isso aqui, ainda não estou bem prática, Ainda estou aprendendo, mas eu aprendi com uma colega minha, uma vizinha, a Priscila, a Priscila que me ensinou a fazer esses bolinhos, gente Bom, agora, coloca ou raspa de chocolate ou chocolate ou granulado, eu estou colocando a raspinha de chocolate, viu gente? Depois eu vou colocar o granulado, nos próximos potes, agora, pega a tampinha, vamos tampar, e prontinho o nosso bolo, olha pessoal como que fica, uma delícia, tá vendo gente? Bem prático, gente, olha, e aqui dá pra você ganhar seus troquinhos pra cumprimentar a sua renda E eu volto pra mostrar pra vocês, depois que eu mandar tudo, daí eu mostro pra vocês como ficou, tá pessoal? Ah pessoal, eu lembrei que eu tenho chocolate preparado, recheio de chocolate preparado na geladeira E tem que ser criativo, né gente? Tem que ser criativo, pessoal Eu vou fazer um copinho com recheio de chocolate e recheio de ninho, vamos lá? Ó, primeiro recheio de ninho Ai, eu acho que isso vai ficar legal, viu pessoal? Recheio de ninho Vamos colocar o bolinho A massa Molha bem molhado, pessoal, meus clientes gostam de bem molhado Quando não fica bem molhado, eles reclamam, tá gente? Então eu já sei o gosto deles Agora nós vem com uma camada de chocolate Gente, vai com uma delícia Tem que ser criativo, viu pessoal? Meus vizinhos gostam muito dos meus bolos Eu vendo muitíssimo bem, viu? Esses bolinhos é que me ajudam a pagar as despesas do canal Por enquanto, né gente? Em breve, se Deus quiser, não vai precisar mais disso Deus quiser, vamos trabalhar pra isso, né? Ó pessoal, agora Uma camadinha de bolo Vamos molhar Por último Outra camada de ninho Agora Vamos colocar o granulado É muito fácil, viu gente? É que eu não tenho muita, muita prática ainda Mas já ganho meus troquinhos Tampar E Tchan, 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 tchan Ó pessoal, como ficou Olha esse Com recheio de ninho E chocolate Olha que delícia, gente Eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou todos os potinhos, tá bom? Pessoal Olha nossos bolinhos de pote Espero que vocês tenham gostado Façam aí na sua casa Meninos e meninas Ofereçam pros vizinhos Pras vizinhas Com certeza vocês vão ganhar um dinheirinho, tá gente? Porque é com isso aqui Que eu pago as despesas do meu canal Tá pessoal? Espero que... Ah, eu fiz de chocolate também, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí Eu fiz a mesma quantidade de chocolate Aqui ó Como vocês podem ver Fiz também de chocolate É... O mais importante, gente É vocês trabalhar com material de qualidade, tá? Pra... Pra ficar bem legal Ficar uma coisa de qualidade também Tá aqui Como vocês podem ver Os potinhos ainda não estão com a etiqueta de validade Mas eu vou colocar Já vou pegar lá dentro E já vou colocar a data de validade também Tudo isso... Tudo isso é muito bom Você trabalhar com... Com as coisas tudo certinho Tá bom, pessoal? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem like Se inscrevam Quem não for inscrito Obrigada, pessoal Obrigada, meus inscritos De coração, gente Que vocês tenham uma boa noite É noite agora, viu, gente? Quase 22 horas, tá? Beijos no coração de cada um